Confusão em família na região. Presta atenção que um homem de 35 anos, ele foi preso por descumprir uma medida protetiva contra a mãe, governador Valadares. Que fase? Que fase? Segundo o registro da polícia, ele invadiu a casa da vítima e passou a xingar. A vítima é a mãe dele, né? Meu Deus do céu. Ô Miguel, é triste falar que um filho invadiu a casa da mãe, né? Sou assim. Ah, sinceramente, você vai trazer a informação, por favor. Pois é, Nico, a que ponto precisou chegar pedir uma medida protetiva contra o próprio filho, né? Pois bem, este caso vem do bairro Vila Mariana, aqui em Governador Valadares. De acordo com a polícia militar, a vítima disse que recebeu a medida protetiva pelo oficial da justiça na semana passada. E que, assim que o filho soube, ele teria ido à casa dela e furtado alguns pertences da própria mãe. Só que a situação se repetiu na noite desta segunda-feira. O homem invadiu a residência da mãe e começou a xingá-la. E depois disso, recolheu alguns documentos. A informação que está no boletim de ocorrência é que ele queria pegar a medida protetiva. Tudo isso para que, quando a polícia militar fosse acionada, a polícia não o encontrasse no local. Porém, ele acabou sendo preso ontem à noite e encaminhado à delegacia civil aqui da cidade, Nico. É, Miguel, a gente tratar esse assunto é mais gente, né? Eu tenho um carinho tão grande por minha mãe. É o ser humano mais precioso que tem na face da Terra para mim. Acredito que você também, né, Nico? Você também, diretor? Vocês acham? Vocês todos? Você também, né, Miguel? A mãe é um ser tão angelical, né? Ah, pelo amor de Deus! É claro, Miguel, não sei se é escasso, mas que a toxicomania, né, esse envolvimento com entorpecentes, tem deixado as pessoas, como o próprio nome diz, entorpecidas, né, enlouquecidas. E aí sai fazendo coisas absurdas que, num juízo normal, não fariam naturalmente, né? Eu quero crer que isso é fruto dessa quantidade de droga espalhada aqui na nossa região. Que o Senhor nos guarde, né? Obrigado, viu, Miguel? Passe para as mães, viu? Não é só no dia das mães, não. Todos os dias, já pensou? Medida protetiva que a mãe conseguiu contra um filho. É, duro, né?